Bom dia a todos, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do sistema caipira de criação e vamos falar também um pouco, o foco vai ser o sistema caipira, mas nós vamos falar um pouco também de sistemas alternativos. Eu vou começar me apresentando bem rapidamente, meu nome é Letícia Lopes Rocha, eu sou coordenadora de produtos para monogástricos e também coordenadora de trade marketing na Guabi, nutrição e saúde animal. Eu sou formada pela Universidade de Franca, eu possuo um MBA em marketing pela USP Fundace e tenho também uma especialização em clínica médica e cirúrgica pelo Instituto Qualitas. Vou começar falando um pouquinho então do que são os sistemas alternativos de criação, né? Sistemas alternativos de criação, pessoal, nada mais é do que sistemas de criação de aves que diferem da agricultura convencional. Normalmente, essa diferença está ligada a questões de manejo, normalmente eles preconizam aí o bem-estar animal no manejo dessas aves, né? E ou a produção de produtos diferenciados, ou uma alimentação diferenciada, ou muitas vezes tudo isso junto, tá? A agricultura convencional é muito focada na produção em grande escala, então maximizar essa produção, essa produtividade desses animais, então eu quero o máximo de produção de ovos, o máximo de produção de carne, com o menor custo, com o menor tempo. E já os sistemas alternativos, a gente tem essa ambição de ter uma boa produtividade, porém é levada em conta o comportamento animal, o bem-estar animal. Muitas vezes um apelo natural está envolvido nisso, e aí a gente vai ter uma variação de pré-requisitos de acordo com o sistema alternativo que a gente estiver falando, e a gente vai ver isso mais para frente. Os principais sistemas alternativos que a gente tem hoje aqui no Brasil é o cage-free, que nada mais é do que onde as galinhas estão livres de gaiola, mas elas estão alojadas dentro de um alpão. O antibiotic-free, que é o livre de antibióticos, e a gente vai ver um pouquinho. O sistema orgânico e o sistema caipira, que vai ser o foco da nossa conversa, mas a gente vai dar uma pincelada o que muda de um sistema para o outro também. Então, vamos lá falar um pouquinho do sistema caipira de produção. O que é um sistema caipira? Como é que começou esse sistema caipira? Inicialmente, o sistema caipira era considerado um sistema de criação ligado muito à subsistência, então ele era usado pelas famílias como uma fonte de proteína, então produção de ovos e carne para alimentar as famílias ali, muitas vezes era um comércio pequeno, porém era um sistema que não tinha controle algum. A gente via até uma comercialização desses ovos por esses pequenos produtores, mas não existia uma regra clara, cada um fazia do seu jeito. O que caracterizava uma ave como caipira era a mistura de linhagens, e ela seria solta, ela ter uma alimentação acesso a pasto, rica muitas vezes em milho, em substâncias ricas em carotenoides, que gerava uma pigmentação maior, tanto para a carne quanto para os ovos. Mas não tinha um controle sanitário, nem vacinações, não existia um controle, não existiam regras claras. Então, um frango caipira era criado de um jeito em um estado do Brasil, em outro, até mesmo dentro do mesmo município, a gente tinha uma variação muito grande. E hoje? Eu brinco até que é um novo caipira, que é um caipira profissional. A gente viu uma profissionalização desse setor, foi criada uma legislação, uma regulamentação, então foram criadas duas normativas, uma para aves de corte, uma para aves de postura, onde existem regras claras do que eu posso chamar como uma ave caipira. É claro que ainda existem esses criadores menores, e que muitas vezes não seguem essas regras claras, mas para se ter um selo, uma certificação de origem caipira, a pessoa tem que seguir essas normativas hoje que estão em vigor. A normativa 16.437 é para postura, e a 16.389 é a normativa da ABNT para aves de corte. E elas são relativamente recentes, quando a gente pensa que a de corte foi a primeira normativa, que criou regra para esse setor, ela foi criada em 2015, e a de postura em 2016. O mercado para aves caipiras ali vem crescendo muito, então a gente vê grandes empresas, como a Mantiqueira, por exemplo, produzindo ovos caipiras, a gente vê a Seara produzindo frango caipira e vendendo em mercado, então a Quarim faz bastante tempo nesse mercado, mas a gente vê cada ano que passa mais empresas buscando esse mercado. Uma por quê? Por questão de bem-estar, então a gente vê uma tendência mundial para isso, muitos países já estipularam uma data para que essas galinhas não sejam mais criadas em gaiolas, e a gente vê uma pressão do mercado e das empresas. Então você pega a Reins, eu coloquei um exemplo ali, a maionese é feita com ovos caipiras, e um dos apelos que eles trabalham é justamente a questão dessas aves estarem fora de gaiola. McDonald's, pão de açúcar, grandes empresas do varejo ligadas à nutrição de maneira geral, já estipularam uma data para não usar mais ovos oriundos de aves criadas em gaiola. E uma opção são as aves caipiras, então a pessoa usar esses ovos, porque o ovo caipira é proveniente de uma ave fora de gaiola, e aí é que o caipira por si só, que nem o inobento da seara, ou os ovos caipiras da granja mantiqueira, que além de trabalhar essa questão de bem-estar, trabalha também a questão do sabor diferenciado, que é outra tendência fortíssima, que é essa questão do sabor, da tradição, essa parte gourmet, vamos colocar dessa maneira, que o frango caipira tem também, e os ovos a mesma coisa. Em alguns países do mundo, por exemplo, a França, a criação e sistema caipira, da linhagem Label Rouge, por exemplo, ela representa 30% do mercado, e a gente vê aqui no Brasil, segundo a Aval, um crescimento de mais ou menos 30% ao ano, nesse mercado de aves caipiras. Um ponto importante é a diferença entre o frango caipira e o frango industrial, então eu coloquei até uma foto aqui, o tanto que muda o aspecto da carne dessas aves, então, aqui a gente está vendo um frango industrial, a coloração é totalmente diferente, mas a textura também é, o sabor, a quantidade de colágeno, e existe uma série de pesquisas no mercado buscando fazer uma tipificação mesmo, uma diferenciação desses produtos, seja da carne ou seja dos ovos, porque existe uma diferenciação muito grande na parte fenotípica e genotípica dessas aves. Então, desde o comprimento da coxa, a espessura da musculatura do peito dessas aves também tem uma total diferença, tá? E esses fatores aí são primordiais para essa diferenciação do produto final. É claro que também a alimentação, o manejo, tudo isso vai influenciar nessa diferenciação, e aqui é um pouquinho mais do que a gente estava falando. Então, a espessura do músculo do peito, o comprimento das pernas, a coloração de peles e músculo, a rigidez dessa carne, né, mostra essa diferenciação. E eu tive a oportunidade de acompanhar alguns experimentos que foram feitos em termos de diferenciação de carcaça dessas aves, e vi também alguns outros aí que foram publicados, e que inclusive no site da própria Aval, que é a Associação Brasileira de Agricultura Alternativa, publicou de outros experimentos que foram feitos. Então, a gente vê aí o genótipo das aves, o fenótipo, a alimentação e o manejo influenciando diretamente no produto final, nessas características que são buscadas, por exemplo, num frango caipira. Quando a gente fala em ovos, ovos, o principal ponto que diferencia um ovo caipira de um ovo industrial, eu brinco muito que é a casca, né? Na agricultura caipira, busca-se ovos coloridos, então é aceito todas as cores de ovos, né? E a preferência do cliente é justamente isso daqui, essa mescla de cores, né? Normalmente o ovo branco é o que não é tão aceito como caipira, mas as outras cores todas, a creme clara, o ovo com casca marrom, azulado, é muito bem quisto. Outro ponto importante também é quanto à coloração da gema. Toda vez que a gente fala de ovo caipira, a gente pensa num ovo com uma gema mais alaranjada, né? Mas a parte de genótipo não vai ter muita importância, vai ter importância na questão da coloração da casca. Mas quando a gente fala em ovo caipira, eu posso trabalhar com linhagens que sejam de altíssima produtividade, e aí o manejo e a alimentação faz com que esse ovo seja considerado caipira. Então, eu não preciso necessariamente trabalhar com linhagens de baixa produtividade. Quando a gente fala em carne, isso já não é, já não acontece. Quando eu falo em aves de corte caipira, necessariamente eu tenho que trabalhar com uma linhagem de crescimento lento, né? É uma linhagem aí que vai ser abatida entre 70 a 120 dias de idade. Então, a coloração da gema e a casca para ovos são pontos cruciais, e a parte de genética entra como um segundo, segunda importância, vamos colocar dessa maneira. Toda vez que eu consigo criar um produto diferenciado, né? Através dessa tipificação, então, eu conheço as características que eu desejo buscar, eu gero essa diferenciação, normalmente isso agrega valor ao produto produzido. Isso é muito importante. Hoje, a gente tem grandes aviculturas como uma mantiqueira ou outras grandes empresas comercializando ovos caipiras, e aí a gente está falando em grande escala, mas ainda existe muito aquele pequeno produtor, médio produtor, que tem mil, duas mil, três mil aves, e toda vez que eu diminuo a escala de produção, eu preciso agregar valor a esse meu produto produzido para gerar uma rentabilidade, que viabilize a continuidade desse negócio. Então, a avicultura convencional, quando a gente fala em ovos ou em carne, normalmente a margem de lucratividade é pequena, o que as grandes empresas ganham é na escala, então ela produz milhares e milhares de ovos, milhares e milhares de frango, com uma margem pequena, e essa escala propicia uma lucratividade satisfatória. Já na frango caipira, na produção de ovos caipiras, essa escala é bem menor, e aí eu agrego valor, através da diferenciação, nesse produto produzido, e eu gero uma rentabilidade satisfatória. Aqui eu coloquei até alguns exemplos de preço, no dia que eu fiz essa gravação, eu consultei os preços desses produtos, e era isso daqui, uma dúzia de ovos convencional estava saindo a R$4,33 na venda do produtor, enquanto uma dúzia de ovos caipiras é na faixa de R$9 a R$13, depende se R$9, que normalmente é para uma quantidade maior, e R$13 é quando é direto para o consumidor. Já o frango convencional, o quilo dele é mais ou menos R$12, e um frango de 3 quilos em torno de R$36, já o frango caipira, ele está sendo comercializado de R$50 a R$70, Então, olha a diferença de preço pago no produto final, justamente por toda essa diferenciação. E o que eu mais escuto dos criadores de aves caipiras que são clientes nossos é que eles não conseguem atender a demanda do mercado deles, que o que eles produzem, eles vendem. Se eles conseguissem produzir mais, que eles venderiam isso também. Vamos falar um pouquinho das exigências. Então, a gente já viu o que são as características, qual que é o perfil, como surgiu esse sistema de criação caipira, mas eu falei para vocês que a gente tem agora normativas da BNT que regulamentam esse setor. Vamos dar uma olhada no que tem nessas normativas. É falado um pouco a respeito da genética das aves, então eu cheguei até a dar um spoiler nos slides anteriores, quando a gente falou ali da importância do fenótipo, genótipo. Para corte devem ser usadas linhagens lentas, mas não necessariamente aquela ave rústica que foi cruzando uma com a outra, pode ser essa linhagem, mas hoje a gente tem no mercado o que a gente chama de caipira melhorado, que são empresas fornecedoras de genética que disponibilizam essas linhagens caipiras. Eu coloquei até aqui um exemplo de algumas dessas linhagens. Então, são aves que não são usadas na avicultura convencional, porém, elas têm uma característica de ganho de peso intermediária. Ela não é tão ruim quanto de uma ave rústica, mas não é tão boa quanto da avicultura convencional. E aí consegue atender bem a demanda desse mercado, porque uma ave considerada caipira, ela tem que ser abatida com 70 a 120 dias de idade. Já a ave de postura, a gente pode usar linhagens de baixa produtividade ou de alta produtividade, são aceitas essas diferentes linhagens, mas é muito benéfico que se trabalhe com aves que entregam colorações diferenciadas de casca desse ovo. E o que vai mandar na postura, para que um ovo seja considerado caipira ou não, é a alimentação e o manejo que eu entreguei nessa ave. Nutrição, o que é exigido em termos de nutrição? Então, eu sempre tenho que seguir em termos de legislação, a legislação do Ministério da Agricultura, vendo o que ele proíbe, o que ele não proíbe para a alimentação de aves, ou seja, tem que evitar contaminação cruzada, em caso de locais onde são fabricados produtos para outras espécies, aquela legislação básica, eu continuo tendo que seguir, desde questão de rastreabilidade, então toda vez que um produtor, por exemplo, for fazer uma ração na própria propriedade dele, ele tem que usar matérias-primas que possibilite, ele rastrear, caso seja necessário, a origem desse milho, dessa soja, de todos os insumos que ele está usando, se a fabricação for própria, ele tem que manter uma quantidade, uma amostra dessa ração fabricada, por pelo menos seis meses após o uso dessa ração, para que caso tenha algum problema, ele possa mandar para fazer uma análise e tudo mais, ou ele tem que comprar essa ração de empresas que façam esse controle, uma empresa que tenha essa documentação, em que tenha, que guarde essas amostras. Outro ponto importante na nutrição de aves caipiras, é aqui, as rações não podem ter promotores de crescimento, nem coxidiostático na sua formulação, então tem que ser produtos sem esses antimicrobianos. A suplementação por macro e microminerais, ela tem que ser feita apenas para atender às exigências desses animais. A nutrição tem que ser 100% de origem vegetal, então eu não vou poder estar usando essas fontes proteicas alternativas, e pode-se fazer uso também de alimentos alternativos, eu posso dar complementos alimentares para essas aves a partir dos 30 dias de idade delas. A água, ela deve ser tratada com produtos que sejam autorizados, e seguindo todas as legislações vigentes para isso, o ideal é que seja feito também uma monitoria da qualidade dessa água, então colete a cada seis meses a amostra dessa água e mande para a análise, e ela deve estar protegida, então eu coloco em caixa d'águas fechadas, para estar fornecendo uma água de boa qualidade para essas aves. Em relação às instalações, o que é preconizado nessa normativa? Ela tem que ter cerca no entorno dessas instalações, o ideal é uma cerca que esteja a 5 metros de distância da instalação e que essa cerca tenha 1 metro de altura. Esse aviário deve ser telado, e essa tela não deve ter uma malha superior a 2,54 centímetros, para evitar a entrada de aves dentro desse aviário. É recomendado, é exigido, na verdade, que se tenha vechiários, porque é recomendado a troca de roupa para a entrada no aviário, então o uso de uniformes é muito bem-vindo para as pessoas que entram ou que vão visitar esse aviário. Composteira exigida, ou local de descarte adequado, tanto para restos de ovos, aves mortas, e que tenha o correto descarte de embalagens e todo o material envolvido no processo produtivo. Para sistemas de postura, tem que se colocar ninho para essas aves. É necessária a colocação de um pé de lúvio na entrada dos aviários, seja com calvo ou com alguma substância liberada para desinfecção dos calçados. E lembrando que esse pé de lúvio tem que estar na entrada, porém as aves não podem ter acesso a ele, então tem que estar na porta, mas ali de uma maneira que as aves não consigam chegar nele. Exigida a colocação de placas de advertência, então falando que as pessoas não podem entrar nesse aviário, com as regras vigentes nesse aviário. Cortina vegetal para evitar inibir a entrada de doenças nessa grande, então plantar eucalipto, cerca viva de maneira geral, para evitar que venha através do ar doenças e contaminação para dentro da granja. As lixeiras, elas têm que ter tampa, elas têm que ser identificadas de acordo com o tipo de lixo a ser descartado. E além disso, é recomendado o controle de pragas e o controle da qualidade da água de bebida, deve passar por um tratamento e ser controlada também. Questão de espaçamento animal, gente. Existe uma preocupação com o bem-estar desses animais, então a densidade trabalhada nos alojamentos é inferior ao que se trabalha na avicultura industrial. Para a ave de postura, a densidade dentro do galpão é de 7 aves por metro quadrado, enquanto para a ave de corte, a gente fala em quilos, é 35 quilos por metro quadrado dentro do alojamento. E em ambos sistemas, tanto corte quanto postura, essa ave deve ter acesso à área de pasto. E a área de pasto recomendada para um ou para outro é de meio metro quadrado por ave. O que a gente tem visto no dia a dia, nas criações que eu tenho a oportunidade de acompanhar, é que essa metragem aqui para a área de pasto é uma metragem mínima, né? No mínimo você tem que ter isso. Mas o que funciona melhor é de 2 a 3 metros quadrados por ave. Dá um resultado muito melhor. E essa lotação aqui, essa densidade máxima também, acaba gerando um pouco de estresse para as aves, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de estresse para as aves. Então, normalmente a gente tem tido os melhores resultados com os clientes trabalhando com uma lotação um pouco menor. No máximo 30, 27 quilos por metro quadrado para aves de corte tem funcionado melhor. 7 aves por metro quadrado no galpão de postura funciona bem. Parte de manejo. O que é preconizado nesse manual da BNT? É que a idade das aves que são alojadas no mesmo galpão, no mesmo área de alojamento, no mesmo lote, que seja a mesma, que tem uma variação máxima de 7 dias entre esses animais. Isso é muito importante, gente. Quando eu penso em medicação, quando eu penso em idade de descarte, quando eu penso em vazio sanitário, eu tendo aves da mesma idade, eu inicio e termino o lote com a mesma idade, tanto para aves de corte quanto de postura, o que possibilita eu fazer todo o manejo sanitário de maneira correta. A área de pasto. Todas as aves, como a gente viu no slide anterior, quando a gente fala de ocupação, do espaçamento necessário, todas as aves devem ter acesso à área de pasto. Porém, eu posso manter essa ave fechada dentro do alojamento até 30 dias de idade, quando eu falo para aves de corte. Quando eu falo para aves de postura, eu posso manter todo o meu período de cria e recria, então até antes dessa ave começar a botar, ela é fechada dentro do meu alojamento. Depois, eu solto esses animais para que eles tenham acesso a pasto por todo o restante da vida deles. Claro que se eu tiver uma variação climática, um dia mais frio, chuva, eu posso manter essas aves fechadas, mas é recomendado sempre que elas tenham acesso a pastejo, a não ser em fatores como esses que eu falei, de variação climática ou de força maior. Questão de programa de luz, tanto para aves de corte quanto de postura, o que a BNT preconiza é que se tenha no mínimo 6 horas de escuro para essas aves, então eu não posso largar a luz ligada 24 horas, eu tenho que fazer um manejo de maneira que pelo menos 6 horas de escuro por dia para aves de corte ou de postura. Ainda falando de manejo, eu tenho que ter uma ficha de acompanhamento desses lotes, tanto para corte quanto postura, onde eu coloco a data do alojamento, o número de aves, a origem desses pintinhos ou pintainhas, qual a linhagem que eu estou trabalhando, quais as ocorrências sanitárias, qual o programa de luz adotado, lembrando das 6 horas de escuro, qual a mortalidade diária, data de saída do lote, o fornecimento de ração, quantos quilos que eu estou dando, qual o consumo de água, na questão da água, a qualidade da água, nível residual de cloro. Eu tenho que colocar também os medicamentos veterinários utilizados, inclusive as vacinas e todos os insumos que eu estiver usando ali na minha granja, para aves de postura, além de tudo isso daqui, eu ainda coloco a minha produção de ovos diária. Entrando na parte de controle sanitário, é preconizado que seja feito um treinamento de todos os colaboradores, todas as pessoas que sejam envolvidas no processo produtivo, então eles têm que ser treinados pelo menos uma vez ao ano, para aves de corte é preconizado que esse treinamento tenha duração de pelo menos 4 horas, esse treinamento deve ser voltado à parte de bioseguridade e manejo, para que essas pessoas tenham conhecimento de todas essas regras e necessidades desses animais. Falando ainda de controle sanitário, eu devo manter essas instalações e seu entorno limpo e organizado, então não posso deixar em túlio, eu tenho que realizar a limpeza frequente desses ambientes, deve ser feita uma desinfecção e o controle da entrada de veículos dentro da garanja, então todo o veículo que for entrar eu tenho que anotar e eu devo fazer a desinfecção antes desse veículo entrar dentro dela. A gente já falou dessas placas informativas, no controle sanitário eles preconizam novamente, é preconizado um vazio sanitário entre os lotes, e aí eu volto a falar da importância dessas aves terem a mesma idade para conseguir ser feito esse vazio sanitário, então esvaziei, fiz a retirada de um lote, foi a data de saída de um lote, eu vou fazer uma limpeza, uma higienização, uma desinfecção dessas instalações e de todos os equipamentos, e eu tenho que deixar um intervalo de 10 dias esse ambiente vazio. Aves que forem mortas, eu tenho que fazer, recolher a carcaça delas pelo menos uma vez ao dia, e fazer um correto descarte, então é indicado que eu tenha uma composteira, ou que eu siga a legislação vigente, no momento, para fazer o correto descarte, tanto dessas aves mortas, quanto dos ovos que são descartados, no caso de aves de postura, quanto do esterco, da água que eu utilizei para essa higienização e limpeza desse ambiente, e também de embalagens que foram usadas. Toda prescrição de medicamento, ou de qualquer droga, ou qualquer tratamento que for feito nesses animais, ele tem que ser prescrito por um veterinário, o veterinário que for responsável pela minha granja. A granja tem que arquivar essas informações por pelo menos dois anos, e tem que respeitar o período de carência dessa medicação. Além disso, não se pode utilizar nenhuma droga, nenhum medicamento que não tenha indicação para aves. Então, tem um produto que a molécula pode ser usada em ave, mas na mula desse medicamento não existe essa indicação, não pode ser usado. E aqui o que a gente já tinha falado, do uso de uniformes e roupas específicas para entrar dentro desses aviários, evitando-se levar a contaminação para dentro desses ambientes. Tem que ser feito também o arquivamento e a confecção de diversos documentos. Então, é recomendado que essa granja mantenha uma série de documentos e registros por pelo menos dois anos. Então, a origem dessas aves, o local que eu comprei essas aves tem que ser um local que seja registrado no Ministério da Agricultura ou no Serviço Veterinário Oficial. A granja em si, ela tem que ser registrada também no Serviço Veterinário Oficial. Os pintinhos, essas pintainhas que eu comprei, é recomendado para o sistema caipiro, na verdade, é exigido que não sejam usados antibióticos ou quimioterápicos no incubatório que eu tiver comprado esses animais. E, além disso, tem que ser feito o registro e o arquivamento de GTAs, que são as guias de transporte animal, todas as ocorrências sanitárias também, os protocolos de vacinação, quais medicações foram utilizadas, quais foram as recomendações e as datas de visitas do responsável técnico pela granja, do veterinário ou do veterinário oficial, desses serviços oficiais que fazem esse registro da granja. Guardar todas as notas fiscais, desde a parte de insumos que essa granja utiliza, quanto relativo à qualidade dos ovos que eles estão comercializando, no caso de granja de postura, ou se eles compraram ovos ali para estar incubando, para serem usados na granja. Tem que manter um registro da entrada de visitantes no aviário, do controle de pragas e do uso dos insumos que são usados diariamente. Então, quando são produtos que são isentos de registros, eu tenho que fazer o arquivamento desse RTPI, desses produtos, eu tenho que arquivar também e registrar os treinamentos que foram feitos para essa equipe e, além disso, das análises que foram feitas a respeito da qualidade da água. Tudo isso deve ser mantido por dois anos. Então, a normativa da BNT, ela preconiza basicamente esses passos, então são essas as regras estabelecidas para o sistema de criação caipira, tanto de corte quanto de postura. Nessa conversa de hoje, eu não vou entrar na parte de critérios para abate, processamento da carne, de aves de corte, e também não vou entrar na parte de processamento de ovos, de aves de postura, a gente falar mais essa parte de manejo que a gente viu, que é o que é abordado, que são os pré-requisitos para um sistema caipira de criação. Então, vamos falar um pouquinho dos outros sistemas de alternativa de criação, a gente já viu aí quais são os pré-requisitos que constam na normativa da BNT para o sistema caipira, agora vamos falar um pouquinho do que é preconizado para os outros sistemas alternativos, existe uma confusão grande quanto às exigências para esses outros sistemas, eu fiz um breve resumo do que muda de um para o outro, mas é claro que, assim como no caipira, existe uma série de regras para esses outros sistemas também existem, mas a gente vai ver as principais aqui. Então, eu tenho uma variação de exigência entre o sistema de postura e o sistema de corte, vamos começar falando do sistema de postura, então nós vamos dar uma olhadinha no sistema livre de gaiola, deixa eu pegar o apontador, o livre de gaiolas, ou cage free, o caipira, o livre de antibióticos, orgânicos, e o industrial, que seria a agricultura convencional. Quanto à linhagem, em todos os sistemas, eu posso usar linhagens com genética de altíssima produtividade, no caipira, além da linhagem de alta produtividade, eu posso usar as aves caipiras, que têm uma produtividade de ovos menor. Quanto à coloração de ovos, para todos os sistemas é aceito ovos marrons, ovos brancos, no caipira é aceito qualquer cor de ovo, lembrando que a cor branca não é a melhor aceita pelo público, mas essas são aceitas qualquer cor de ovos, qualquer cores. As aves têm que estar livre de gaiolas em todos os sistemas, exceto na agricultura convencional, na industrial, então olha o que a gente estava falando, da tendência de bem-estar em todos eles, a ave tem que estar livre. Porém, somente no sistema caipira e no orgânico, essa ave necessariamente tem acesso à área externa, uma área de pasto, então ela tem um piquete onde ela possa ter acesso. Nos outros, ela está livre de gaiola, porém ela está fechada ali dentro do alojamento, isso no livre de gaiola, o cage free, o livre de antibióticos ou antibiótico free, e no industrial. Quanto à alimentação dessas aves, gente, em alguns sistemas é preconizado que seja usado apenas fonte de alimento de origem vegetal, isso vale para o sistema caipira, para o livre de antibiótico e para o orgânico, enquanto que na agricultura convencional e no cage free pode ser usado matéria-prima de origem animal como fonte de proteína para essas aves, então os farelos de pena, farelo, todas essas farinhas, farinhas de sangue, de pena, você pode estar usando como fonte de proteína, exceto para esses três aqui. No orgânico é preconizado que não se use transgênicos, organismos geneticamente modificados na nutrição, essa é uma grande diferença dos demais sistemas, você não pode fazer o uso de um milho, de uma soja transgênica. Antibióticos podem ser usados como curativos, apenas como curativo no livre de gaiola, no caipira e no industrial, no livre de antibiótico e no orgânico, eu não posso usar o antibiótico mesmo que a minha ave fique doente, eu vou ter que usar terapias alternativas como fitoterápicos, outras substâncias que não sejam antimicrobianos, antibióticos. Eu posso usar os antibióticos como preventivos também no livre de gaiola e na agricultura industrial convencional, nos outros sistemas eu não posso trabalhar com essas moléculas como preventivo. Aqui eu coloquei a legislação de cada um desses sistemas, recentemente para orgânico saiu uma nova portaria esse ano, no dia 15 de março desse ano, e que mudou várias coisas, para a caipira tem essas normativas da BNT que eu conversei com vocês hoje, a de postura é a 16.437 e a livre de antibióticos e a livre de gaiola existem umas normas na aval. A metragem, também o metro quadrado trabalhado por ave também tem uma variação grande de um sistema para o outro. Eu coloquei aqui o que é preconizado no caipira que a gente já viu que são sete ave por metro quadrado. O que muda no sistema de corte, então? Aqui eu coloquei os principais para aves de corte, então o caipira o livre de antibiótico orgânico e industrial não engloba o cage free porque a ave de corte ela já é criada no piso, já é fora de gaiola mesmo. Então quanto à genética linhagem dessas aves eu trabalho com linhagem de rápido crescimento para livre de antibiótico orgânico e industrial e no caipira é preconizado uma linhagem de crescimento mais lento. Essa ave não poderá ser abatida antes dos 70 dias de idade. Lembrando que hoje a gente tem aqueles caipiras que são chamados de caipira melhorado que são aves que têm um desempenho intermediário, eles não chegam a ter um crescimento rápido como as linhagens industriais, porém não são tão vagarosos quanto uma linhagem sem linhagem, vamos colocar assim, que são oriundos de cruzas. Essa ave tem que ter acesso à área de pastejo no sistema caipira e no orgânico, no livre de antibiótico e no industrial não necessariamente, eles não têm acesso à área de pasto. A ração tem que ter origem somente de grãos, origem vegetal no sistema caipira, no livre antibiótico e no orgânico. No industrial eu posso usar as farinhas de carne, farinhas de pena. a ração não pode ter antibióticos, então não posso usar antibióticos como preventivos em nenhum dos três sistemas também, no caipira livre de antibiótico e no orgânico. No industrial eu faço uso desses promotores de crescimento. A ração ser livre de transgênicos é preconizada apenas no sistema orgânico e eu posso usar antibióticos como curativo, ou seja, para tratamento de doenças no sistema caipira e no industrial. O livre de antibiótico e o orgânico assim como postura eu tenho que fazer o uso de ferramentas alternativas, fitoterápicos e outras substâncias caso eu venha a ter aves doentes. Antibióticos como preventivos, aqui entra até um pouco da ração livre de antibióticos somente no industrial novamente. Aqui são as legislações que regem cada um desses e a metragem preconizada para o sistema caipira são 35 quilos de ave por metro quadrado como a gente já viu. Eu coloquei desafios e oportunidades juntos aqui referentes aos sistemas alternativos de criação mas principalmente falando do sistema caipira a gente vê o mercado ainda com pouca informação com poucos profissionais trabalhando na área então faltam profissionais sejam veterinários ou tecnistas que estejam trabalhando focados nessa área existem algumas poucas consultorias voltadas a esse mercado então eu tenho conheço algumas pessoas que atuam nesse segmento mas ainda é muito pouco e o que eu mais escuto deles é que eles não estão conseguindo atender a demanda de mercado então ao mesmo tempo que é um desafio é uma oportunidade é uma oportunidade para quem atua no segmento buscar trabalhar desenvolver cursos nessas áreas trabalhar dando consultoria porque ainda tem poucas pessoas atuando né esses produtores de médio e pequeno porte o conhecimento é muito pequeno e eles ficam à busca de conhecimento né um outro desafio que eu enxergo nesse segmento de mercado é a falta de produtos voltados para esse segmento desde rações a gente vê muito núcleo premix com essa pegada voltada ao natural mas ainda são poucas empresas que tem rações concentradas naturais que são voltadas para atender esse segmento de mercado e quando a gente fala em medicamento e vacina normalmente as vacinas são para uma quantidade grande de aves os medicamentos a mesma coisa e quando é uma menor escala de produção muitas vezes fica inviável para esse produtor comprar esse medicamento ou essa vacina porque vai sobrar muito então é uma oportunidade para as empresas também desenvolverem produtos em quantidades menores para estar atendendo esse segmento de mercado então é um desafio e é uma oportunidade também existe um incentivo do governo para esses tipos de criações então o PRONARF que é a agricultura familiar existem verbas tanto para o desenvolvimento de abatedouro de aves caipiras quanto para esse sistema de criação isso tem crescido muito no país é uma tendência e que eu enxergo que deva aumentar cada vez mais e um desafio aí é só desafio mesmo não é desafio e oportunidade ao mesmo tempo é que doenças que não eram mais preocupações na agricultura convencional na agricultura industrial voltaram a ser preocupação por exemplo aves de postura algumas verminoses e tudo mais que não eram preocupação do setor quando a gente tira essas aves de gaiola quando elas são criadas com acesso à área de pasto essa preocupação volta a existir então é um mercado crescente cheio de desafios e oportunidades também muitos delas a mesma coisa é um desafio é uma oportunidade então era isso que eu preparei para falar para vocês meu contato está aqui meu e-mail leticia.rocha.gobabi.com.br e o site também para quem tiver maior interesse em conhecer o segmento em que eu atuo muito obrigada a todos e aí o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti